Bom, olha só, ainda mais notícias de Rockstar GTA, aconteceram mais duas coisas essa semana. A primeira é que, F no chat, Rockstar Social Club não existe mais, acabou. Rockstar Social Club que daí era... Não, não, porque assim, realmente veio umas lembranças do Social Club agora. Mas assim, a maioria é ruim, né? É, mas ainda assim, sabe o que eu lembro, cara? Só pra você continuar, desculpa te atrapalhar. É que eu lembro da gente ir lá criando o nosso crew. Horrível, é, mas era horrível. Mas a lembrança é boa, de ver a galera entrando, aí tinha nosso... E que até hoje só pode mil naquela merda. Mil, mil, tá ligado? E assim, eu vou combinar que o bagulho foi feito pra galera que é, tipo, é uma galera que não trabalha com isso. Sim, mas eles não imaginaram que, né, tá ligado? É, isso acontece e tal. E aí o Social Club era onde você fazia lá os comandos. Aí era uma, era tipo uma rede social dentro de GTA, só que não funcionava. Não, tecnicamente ela era muito ruim, bugada pra cacete. Era lá, você que tinha que criar o serviço lá pra poder publicar. Era um caos, era um caos. Mas esse caos não acabou ainda, só sumiu o nome, tá? Porque não é mais, Social Club é Rockstar, não sei o que lá. Ainda existe, só que não tem mais o nome. Social Club foi de base, não tem mais, né? Engraçado que essas limitações de... Por exemplo, de número, de quantidade de pessoas que você pode ter. Hoje, qualquer rede social, você pode seguir as pessoas e isso é infinito. Na Xbox Live é assim, por exemplo. Você pode seguir infinitamente. Na PSN, na Nintendo, no Rockstar Social Club, você tem aquele processo de adicionar o amigo. Aí alguém autoriza. Aí que forma o elo, aí que vai pra sua lista. Ele tem um limite. Então, tipo, eu acho que talvez na próxima rede social da Rockstar, que acho que a gente... Isso é o mínimo que se espera, né? Eu acredito eu que com o GTA 6 eles vão implementar um novo sistema. Sim. E talvez eles adotem um sistema mais robusto, semelhante às redes sociais, mesmo, de fora. Pra daí ter um limite infinito das pessoas poderem se seguir e compartilhar coisas, etc. É isso que se espera. Cara, você pode... Na verdade, cara, só de você... Você devia poder fazer tudo dentro do GTA. Você não precisa ter que sair pra um site e fazer outras coisas. Desculpa, ignorância. Não é dentro do GTA. É, não. É no site. É no site. Ele abre o browser do GTA e aí no site. E assim, eu vou ter que... Agora, eu vou ter que defender, fazer o advogado do diabo. Que isso. Realmente, tudo isso aí que o Dava falou era super bugado. Era um porre. Mas eu tenho umas lembranças legais, cara. Você viu o que eu falei aqui? Era... Eu acho que tem que unificar mesmo. Tem que ser só um site pra tudo. Mas os lembranços são os seus amigos, não esses social clubes que fizeram essa lembrança boa. Não, não, não. É o site. Eu vou te explicar o que é o site. Era assim, ó, Fê. Não sei se você já... Se você pegou essa... Era um site que você entrava pra criar os seus comandos. Aham. Então, a gente tinha uns comandos... Comandou o clã, né? É o clã. É. Quando a gente ia fazer anos que a gente fez isso. A guilda. As corridas, né? Olha o que você fez com o meu agasalho aqui. O quê? Eita. É. É bolo. Não, não é bolo, não. É bolo. Ah, tira esse agasalho aí agora. Não, como é que é? Ah, que absurdo. Mas o que eu tava falando? Eu esqueci. Dois seus lembranços do social club. É. É. O social club, cara, era uma parada que você entrava lá, você fazia os seus comandos, criava a galera, colocava o seu ícone. Fazia, a galera fazia os ícones. O avatarzinho, né? A galera criava os avatarzinhos, assim, muito fodas. Eu lembro. E isso daí servia, Fênis? Quando a gente entrava naquela área de chamar a galera, às vezes, tinha pouca gente na cál com a gente. A gente colocava lá, chamar o comando, que era aquele que a gente tinha criado. Aí chamava a galera toda, a galera toda entrava. E era devido a esse site. Agora, tecnicamente, é tudo isso aí que ele falou, realmente, era muito ruim, era muito trabalho, ter que criar uma conta. E eu perdi conta, tive que criar outra pra poder recuperar. Não, e era bugadão, o bagulho deslogava o tempo todo. Você logava o bagulho, entrava o outro dia lá deslogado. E aí, cara, era um caos, realmente, mas era uma ideia que podia ser boa. Cara, se o site fosse, tecnicamente, bom pra caramba, talvez fosse legal a galera compartilhar as coisas. Só que tem rede social, cara. O cara vai compartilhar na rede social da Rockstatando as suas próprias, né? Tudo bem, que faz 10 anos a coisa era diferente, tudo bem. Mas tem que, né, tem que atualizar. E eles vão fazer, né? E agora eles viram... O Social Club não vai ter mais. O que eles vão fazer agora, eu não sei. Tipo, eu acho que tinha que fazer o esquema de seguir. A Xbox Live, ela faz isso já desde sempre. Você pode seguir lá, sei lá. Você nem se tem um limite, mas você pode seguir infinitamente as pessoas. Na Social Club, você tem um limite de mil pessoas. Na PSN, você tem um limite também de duas mil pessoas, se eu não me engano. Minha lista tá no talo, por exemplo. Ninguém consegue me adicionar. Não tem no Switch, menos ainda. Acho que 300 pessoas. 300 ou 400 pessoas que você pode adicionar. Eu tô cheio de convite lá, cara. Acho que são 300 pessoas mesmo, né? Eu tô cheio de convite lá, não consigo adicionar mais ninguém. Então, acho que todos os sistemas, todos de videogame, a Rockstar agora, poderiam adotar o sistema, querendo ou não. Isso é preciso registrar o elogio ao X, ao Twitter. O sistema de você seguir... O Instagram também, né? Mas acho que o Twitter criou essa moda de seguir, né? Botão follow. Eu acho que a Rockstar pode fazer isso. Com a sua próxima rede. Na verdade, Romicali, todos os sistemas de games deveriam copiar a Steam. A Steam é realmente o melhor de todos. O bigo do Félix aí. Mas isso é verdade. A Steam é o padrão de qualidade em plataforma de games. É fácil de convidar, é fácil de criar o grupo, dá pra fazer call. É muito fácil de fazer tudo. Dá pra enviar. Pra gente é bom, hein, cara? Eu não sei o que não dá pra fazer, na real, né? Dá pra fazer tudo. Não sei o que não dá pra fazer na Steam. É incrível, cara. É incrível. E agora com o Steam OS, no Steam Deck. É, tá feito. Eu tava sentindo falta desse registro. Dá pra ganhar dinheiro. Tem o mercado da Steam também. Tem que ter o momento de tiamanço. O mercado da Steam. Imagina se o GTA fizesse um mercado. E nem tem a Steam. Nossa, ia vender itenzinho. O Félix tá falando a verdade. Só que ele é tão fanboy. Mas é verdade. A gente simplesmente não aceita mais. Não é às vezes, é um fato sempre. Você é fanboy? Isso é informação. Não, que é a verdade. É informação. Informação, isso. Entendi. Não é uma opinião. O Daniel Andrade virou mesmo pra vocês também. Já temos o Fênix no Projeto Cariani. Quando dava a Jonas, vai começar com o dele. Vai, vai, vai. Um dia. Aguarde. Um dia. Heriberto Júnior mandou 5 dólares. Falou, cross, meu sonho carinhoso. O Fra... Frailson Mirante mandou 20 reais. Boa noite, senhores. Trabalhei muito e comprei o Play 5. Ontem ele chegou. Boa. Jogou do Horizon. É, Forbidden West. Zero Dawn, eu joguei no Play 4. Foi o primeiro console, pois minha família não tinha condição de comprar. Trabalhei e tornei o sonho real. Pô, legal, Frailson. Bom demais. Vanderson Gomes acabou de virar membro. O Matinho NS virou membro também. Sabe, pessoal, tentando voltar pro grupo novo, mas o WhatsApp não deixa. E, Mica, minha pizza hoje foi costela e marguerita. Qual será a sua? Pizza de costela? Costela deve ser aquela super pizza pan, né? Que eles colocam... Muito maneiro. Uma pizza. Tem pizza que eles botam um burger. Que é essa super pizza pan. Tem pizza de tudo que você imagina. Tem pizza de batata frita. Tem pizza de batata frita. Trogonofe, de tudo. Eu sou meio tradicionalista com pizza, mas é digna qualquer pizza. Marguerita calabresa pra você. Cara, o que eu mais gosto é catupiry. Frango com catupiry? Eu gosto de calabresa com catupiry. Calabresa com catupiry. Muita cebola, muita cebola. Até não poder mais. E a borda recheada de catupiry. Gosto. Muito bom. Eu sei que tem gente que não curte. Eu curto. Porque não é nada italiano isso, mas é brasileiro. A gente tá no Brasil, né? Eu adoro. Vocês sabem, eu fiquei chocado. Quatro queijos. Esse queijo cremoso que vocês falaram a marca agora. É, realmente, eu achava que o nome da marca era o queijo cremoso. Não, porque ele é diferente, pô. Porque ele é diferente, realmente. Não tem nenhum que é parecido com ele. Por isso que... Tanto que muitos lugares botam catupiry original. É, aí que aí é da marca. Porque não é só um requeijão, né? Mas isso aqui, quer dizer, puta marca. Puta marca de fudido. É que nem aquela esponja de aço. Sim. Que todo mundo fala o nome dela. Pra qualquer outra. Não importa. Aquilo é a bonzil. Mas tem muita coisa. Você fala, preciso ir no mercado comprar hastes flexíveis com pontas de algodão. É, que é o cotonete, né? É, é o cotonete. Ó, o Lone Oliveira virou membro por um ano. Falou, One Flow Games acompanhando esses belos senhores. E a senhora Thaís. Léo Dias postou que o Dava é o dono da Dr. Jones. Parabéns pelo 100 programas. Léo Dias tem informações, hein? Ele tem informações. E muitas outras coisas. Realmente. Sabe que esse negócio aí que você continua lendo? Tem o bagulho da calabresa também. O moleque comentou calabresa que vendem por aí um monte de tipo calabresa. Sim. E de fato não é a calabresa. Então tem muita gente comendo a tipo calabresa que sabe-se lá o que é. Exatamente. Agora a linguiça aí de Lone. Exatamente. Porque, vamos lá. Quais são os ingredientes pra se fazer uma tipo calabresa? Qualquer coisa. É. Exato. Só tem que parecer. Embutido, né? Embutido, né? É. Exatamente. Obrigado.